Nessa sala, o Antônio, de 50 anos, se esforça para retomar o tempo perdido. Ele está aqui para aprender a ler e escrever, e assim, conseguir enfrentar com calma as dificuldades do dia a dia. É ruim, né? Às vezes a gente vai para uma parada ali, não sabe que ônibus para onde tu vai ir, pegar um ônibus. E no serviço também faz falta saber ler e escrever um pouco, né? O Antônio faz parte do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Um programa do governo federal que atende pessoas que, por um motivo ou outro, deixaram de estudar. Aqui na escola na Willig, a proposta pedagógica tem um olhar para o setor da construção civil. E nós, por essa tendência do mercado, hoje em Passo Fundo, que é a construção civil, a gente tem um tema gerador. A gente tem uma proposta diferenciada que é um olhar para essa construção civil. Os conteúdos são estruturados para esse olhar. Para frequentar o EJA, o aluno precisa ter mais de 15 anos para o ensino fundamental e mais de 18 para o ensino médio. Nessa turma, os alunos saem habilitados para a quinta série do ensino fundamental. Dentro da proposta da escola, dentro da construção, né? Do tema da construção civil. E aí a gente tem que trabalhar, assim, a questão do dinheiro, a questão do trabalho, por que a gente tem que trabalhar, o porquê e para que trabalhar, né? E o porquê estudar. Tá, esse gostei, mas esse é o da UVA. Outro exemplo de força de vontade está aqui. Nesse local, o concreto dá lugar a caneta e o papel. No refeitório da obra, a Teresinha, professora aposentada, aplica metodologias simples para a alfabetização dos dois alunos. Eles querem aprender a escrever o nome e aprender a ler, então partimos para o nome. Agora o nome eu acho que já está dominado há dois meses, eu acho que foi bom o progresso. Agora eu já estou colocando, assim, as vogais, mas nem coloco os termos muito. Mas, assim, o A, E, A, U, para entender que é o que mais se usa na grafia. Até hoje, o Antônio César, de 49 anos, e o Moacir, de 52, assinavam papéis molhando o dedo. Agora, já escrevem o próprio nome. O Moacir foi à escola por menos de um ano, quando era criança. O longo tempo afastado dos estudos cobrou um alto preço. Seu Moacir, quando o senhor recebia o pagamento e tinha que botar o dedo lá na almofadinha, como é que o senhor se sentia? Ah, assim, eu tinha com vergonha, né, botar o dedo, né, daí, e ali eu tinha que ir, né. Já o Antônio, a situação é praticamente a mesma. Eu estudei um pouco, não cheguei a estudar, mas para fazer arte, brincar, né. Não cheguei a estudar, não sabia nem escrever meu nome. E depois o senhor não se arrependeu de ter... Ah, o estudo faz falta, né. São duas pessoas que tiveram a oportunidade de aprender, graças à iniciativa desse homem. Gobi é construtor e viu na dificuldade dos dois a oportunidade de ajudar. No final do mês, eu levava a folha de pagamento lá para eles assinarem, eles tinham que levar a almofada, né, para colocar o dedo. Então isso nos preocupou e tomamos a iniciativa de contratar uma professora e para ensinar esse pessoal, né, o mínimo, são duas pessoas, mas já é uma contribuição nossa para a sociedade. Obrigado.